Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez eu vim trazer com vocês, mano, um vídeo sensacional de uma coisa bem da hora, cara Que você pode estar adicionando no seu jogo pra estar deixando ele muito melhor, vamos dizer assim, né? Não muito melhor, mas provavelmente melhor do que o tradicional Que no caso é basicamente um Addons que vai estar adicionando algumas coisas aí no seu vanilla, né cara? No seu survivalzão, podemos dizer, né cara? Então eu vou mostrar pra vocês aqui algumas das características que são bem interessantes mesmo, cara Uma delas é tipo, colocar o baú no barco, né? Já é algo bem da hora mesmo, mas tem outras bem peculiares também, tranquilo? Então eu queria pedir pra todo mundo pra estar deixando o like já Senão eu vou matar esse coisa, brincadeira, tá bom galera? Deixa o seu like aí, então, se você gostar Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, né? E é isso aí, beleza? Passe nos vídeos de ontem, isso aí é só um vídeo, mas tá bem louco também E tamo junto, tranquilo? Então bora começar a mostrar esse Addons para vocês Que vai estar na descrição para todos fazerem o download, tranquilo? Então, bora lá! E só lembrando, tá bom? Basicamente esse Addons aqui, ele também tá pra versão 1.7.0.3 Se eu não me engano Mas no caso eu tô na 1.6 oficial Porque nela tem, acho que, 4 recursos que, tipo, derivam do mesmo recurso, tá bom? É, e por isso só estão funcionando nessa versão, creio eu Porque lá na Xangelog tá escrito isso Mas os outros recursos estão funcionando de boa, beleza? O único recurso que não funciona na 1.7 é onde você colocar a cabeça de todos os mobs E dependendo do mob que você colocar, esse mob não vai te atacar, né? A gente só tem essa possibilidade com o Creeper, se eu não me engano, né? Aí no jogo normal E ele te ataca, se eu não me engano, também, cara Ele deve... É, você deve ter alguma certa imunidade, mas depende aí da distância, né? Então é o único recurso aí Então se você colocar a cabeça de zumbi, ele não vai te atacar, tranquilo? Mas então eu vou mostrar pra vocês Eu fiz uma listagem aqui, ó, de algumas coisas E eu quero mostrar pra vocês, ó Então a gente vai ter aí com esse Addons O baú no barco, como eu já tinha mencionado pra vocês Aqui o Enderman tem medo de coelho, cara É algo bem da hora mesmo Basicamente também os coelhos não fogem de você no survival É algo bem da hora que você pode estar usando aí como artimanhas também Pra se proteger ou pra catar a carne do coelho também Que é bem útil, eu acho Lhamas controladas semelhantemente a cavalos, né, cara? Então a lhama, ela tem um controle... Não sei se é muito difícil ou não Não sei se tem como você montar na lhama Mas é isso aí, né? E a outra aqui é usar a cabeça de zumbi pra evitar o ataque Bom, tem bastante coisa na Tchunjlog Eu só peguei algumas que me chamaram mais atenção Então bora começar a demonstrar, né? Primeiramente vamos pegar o barco Para eu estar mostrando pra vocês a possibilidade aí, né? De você estar colocando o baú E o baú se encontra aqui, não é mesmo? Vamos lá, baú E agora a gente vai pra uma parte que tem água Que pode ser aqui do lado, né? Boa, 06, boa Então colocando o baú aqui Você fica no shift Aí com o baú você pressiona Tchacafral, olha que... Olha que incrível, meus amigos Você consegue abrir o baú de boa, tá bom? Deixa eu só... Aqui, olé, peraí Vamos embarcar Eita, que da hora, mano Não vou ficar interessada pra pessoa aqui Mas você consegue colocar alguns itens ali também, né? Bora, só... Pô, mano Quebrei o bote Eu sou animal, né? Mas é da hora, cara Pra você que quer transportar item de um lugar pro outro Recomendo que você coloque isso aí, tranquilo Caraca, tio Mano, você tipo... Você consegue ficar em cima do baú aqui também Olha que coisa maneira, mano Muito da hora mesmo Então essa aí é uma das primeiras novidades, né? Segunda é o que? Enderman tem medo de coelho, né? Vamos comprovar isso aqui Preciso usar dois paus do Enderman Que é esse aqui Eu acertei de primas, mano Isso é louco Aí sim Olha, por coincidência nós temos o coelho aqui Eu não sei se como eu tô no... Será que ele tem medo, mano? É porque eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte Eu vou ficar no survival que é o mais certo, né? Já que isso aqui é algo que simula o vanilla, né? Eu acho que aqui Modo padrão Isso aí Bom Então a gente tem o Enderman aí Os bichos nem... Caraca, mano Será que ele tem medo do coelho, não? O coelho eu sei que não tem medo da gente, né? Um dos recursos já tá comprovado aí Então se você bater nele Ele não vai sair correndo Caraca, que da hora, meu Muito da hora É, aparentemente eu não sei se o Enderman tem medo ou não do coelho Porque ele tá agindo meio que naturalmente aqui, né? Ele não está dando aquelas corridinhas aí Mas ele evita ficar perto do coelho, né? Então é bem da hora mesmo, né? Bom Lhamas controladas semelhante a cavalo Essa aqui vai ser a próxima coisa que a gente vai testar E eu nem sei como é que Domestica a lhama Pra vocês terem uma ideia Porque Lhama acho que é um dos únicos mobs que Não vou dizer que é difícil de você encontrar Mas não tem muito sentido também, né, mano? Então É isso aí Caraca, na moral Eu tô craque nos spawn, mano Eu nunca vi os spawn desses mobs na vida Tô falando sério, mano Só do Enderman aqui Tá mais tempo aí Mas É isso aí Caraca, meu Vamos ver se a gente consegue Montar nela aqui, ó É Eu não sei como é que alimenta a lhama Então deve ser algo bem simples Aí vamos pegar trigo aqui Como é que alimenta um cavalo no jogo também, né, mano? É sério Acho que é com maçã, mano Maçã, meus amigos Maçã deve ser A cota pra estar alimentando esses bichos aqui Vamos lá Maçã Maçã Cadê você? Vou pegar até maçã dourada Maçã dourada aqui mesmo Pra ver se Muda alguma coisa ou não E caraca, ela já sumiu, mano Que triste, né? Vou colocar aqui Didier novamente Pronto E agora sim A gente consegue Tá testando Vamos ver se é isso aqui Caraca, mano Como é que será que eu me estica Essa parada, tio? Eu não sei, tá bom, meus amigos? Não sei, não sei Mas o controle dela Deve estar parecido Com o de cavalo Provavelmente Segundo o autor do bode E como muitas dessas coisas já funcionaram Vocês podem estar Botando confiança Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma Que eu queria mostrar pra vocês É, a última que eu vou mostrar É no caso a do zumbi Para vocês estarem colocando a cabeça dele E estar sendo protegido Então a gente vai estar testando isso aqui Na prática Infelizmente a gente vai morrer Provavelmente Provavelmente Nunca saberemos Vamos mudar aqui A ambientação Colocar aqui, ó Meia noite Boa 06 Boa 06 Vamos lá Opções E a gente já pode estar colocando no Modo sobrevivência Tranquilo? Vamos lá Bom Agora eu vou colocar a cabeça do zumbi Primeiro, né? Porque senão a gente vai ter certos Problemias E agora vamos spawnar o zumbi Olha só que da hora, meu amigo Mano, ó Rafael com a cabeça de zumbi Rafael sem a cabeça de zumbi Beleza? Eita, prelo E amigão E amigão É, aparentemente Ele estava um pouco zonzo, né? Tá, prelo, mano Pera, deixa eu dar uma corrida aqui, ó 1, 2, 3 Cara, mas então Basicamente foi só isso, né? Mesmo Se você gostou do vídeo Deu seu like Se inscreve no canal Compartilha E adiciona os favoritos Muito obrigado Pôr o que você no canal Realmente Vocês são feira Olha só Consegui falar isso aqui Depois de muito tempo, né? Você também é fogadão, hein, tio? Você é fogadão, mano Roubou meu barro Da hora, mano Então esse aí foi o vídeo Realmente Espero que vocês curtam Baixem aí Que eu acho que vale Muito a pena E é nois Beleza, galera? Então Muito obrigado a todo mundo Que viu o vídeo até aqui Falou Tchau 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 Tchau